De fazer uma trollagem com o Zap Vocês sabiam que tem dois Zap aqui em casa? É, nós instalamos uma câmera E apareceu na gravação dela dois Zap Vai Helena, pega o bebê Helena Vai Helena, pega o bebê Salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Pierre Stard E eu sou o Pierre Stard Vai Espera aí É o Pierre Stard Salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Pierre Stard E eu sou o Pierre Stard E eu sou o Pierre Stard Mamãe E o papai Então Galera, no vídeo anterior Vocês perceberam que eu consegui pegar a mala do Zap Vai menino Vai pegar a mala dele Meu Deus, meu Deus, meu Deus Tô muito curiosa Passar a minha vida daquela mala Verdade, ele conseguiu Ele conseguiu Só que o vídeo, pessoal Acabou porque a gente ficou com muito medo Do Zap ver que a gente tava gravando E hoje, galera É domingo E o que o Zap está fazendo? Dormindo Acredita? E a gente Olha que dia Espera aí Olha que dia bonito, gente E a gente, pessoal Vai pegar a mala do Zap E mostrar pra vocês Tudo que está dentro Isso Na verdade A gente gravou o vídeo Abrindo a mala Com tudo que tinha dentro, né? É E já vamos colocar no vídeo Só que é o seguinte Hoje nós temos um plano De fazer uma trollagem Com o Zap É bom É O Breni está animado, Breni? Helena está animada? Sim Que isso, Helena? Querido diário otário O otário? É o livro Nossa, esse livro é muito famoso, né? Uhum Eu acho muito legal Tá Então, hoje Vamos fazer uma trollagem com o Zap? Sim Sim O Pierre vai mostrar O que vai ser a trollagem É Ontem à noite, pessoal Nós fomos no shopping E compramos dois brinquedos Pra assustar o Zap Helena, pode trazer o seu? Aqui, ó É uma King Pitonga Galera Olha o tamanho dessa cobra Olha a cabeça dela aqui, ó É uma Rei Pitonga Mano Tenho certeza Olha o tamanho Olha a mesa, ó Tenho certeza Que o Zap vai ficar com medo E você falou dois, né, Pedro? Então falta um Breno, pode trazer o próximo? Olha o que o Breno trouxe É uma gigante Tarântula Que significa gigante Tarântula Uma co... Uma aranha, né? E tem até um ovinho Uma aranha gigantesca E é um robô Olha ali, ó Tarântula gigante Eu tenho certeza Que o Zap vai ter muito medo Mano A gente vai abrir Esses dois brinquedos E vamos tentar Colocar lá no quarto Onde o Zap está dormindo É E agora, Helena Você precisa De uma missão Ah Você terá que ficar Filmando Se o Zap não vai acordar Ah... Vigiando o Zap Onde? Lá por trás Vamos embora pra saúde Telefone Ó Você filma lá E Quando o Zap acordar Você grita Ele vem correndo Chamar a gente Não deixa ele ver, tá bom? Sim Ô, pai Ô, pai Oi Se eu fosse você Eu colocava a aranha Debaixo do cobertor Até quando ele fosse Eu pensei em abrir a porta E largar essa aranha Caminhando E já cobra Os bichos peçonhentos Claro Ela anda Não, eu achei que ela Ela anda Não, ela anda Não, ela anda Muito legal Ô, pai Deixa eu ver O primeiro eu vou falar Pode filmar ele lá, Helena Pessoal Já tô aqui cuidando Os reptalinhos, ó Dormindo Com o bebê Tô fazendo um bate Pra ele não acordar Estranha, a porta tá aberta Ó, meu Deus Tá dormindo Ai, meu Deus Então é isso Piero Bora abrir, então? Bora Vamos abrir Antes que o Zap acorde E sabia que ela mexe os olhos? Verdade Vamos dar só uma viradinha aqui Parece que ela mexe a língua também É Ali, galera Oi, gente Oi Eu Eu vou trocar a cobra Tá Olha ali O Pedro já está abrindo Mano Olha o tamanho disso Olha a cobra Ela é bem grande, né, pai? Bem grandona Boa Olha isso aqui Mano, ela é gigante Espera um pouquinho Eu vou guardar a caixa aqui Olha o tamanho Cadê a cabeça dela? Caraca, mano Deixa eu ver na cobra Onde? Vai que vai? Pilha? Vai Tá Vou pegar a pilha E já voltamos Deixa eu ver Pessoal, já botamos pilha na cobra E agora bora testar Bora testar ela Pra ver se Ela anda mesmo É Opa, depois é eu Tá Vamos ver o Pedro testando a cobra Pode ser aqui mesmo Beleza Ó, vamos ligar aqui Primeiro vamos ver a cabecinha dela Ó Olha o olho Olha, gente O olho mexe A língua Vamos lá Olha ali, mano Nossa Como é que será que ela não bate? Ela é muito legal, cara Agora vamos fazer o seguinte Segura essa cobra aí, mano Verdinha É grande É grande Pessoal, antes de a gente abrir a tarântula Eu quero falar uma coisa pra vocês Vocês sabiam que tem dois apes aqui em casa? É Nós instalamos uma câmera E apareceu na gravação dela Dois apes vindo aqui em casa Isso mesmo, pessoal Vocês acreditam? Vamos deixar a imagem que a câmera de segurança pegou É Tá bom? E daí a gente volta e já abre a tarântula E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Então, pessoal, como vocês viram na filmagem, tem dois apes aqui na nossa casa. Um está no mundo e o outro eu não sei o que está fazendo. Acho que foi embora. Acho que vai embora de manhã cedo. Tá. Então... Então, bora abrir a tarântula agora. Bora abrir essa tarântula, meu. Eu quero muito ver ela. Então, vem aqui. Meu Deus, mano. Nossa, olha que louca. Deixa eu ver aqui na mesa. Bota na mesa. Olha. Olha que top. Esse espelhinho dá mó medo, né? Mano. E ela liga? Será que faz alguma coisa? Claro. Vamos ligar aqui? Isso. Ai, meu Deus, cara. É uma tarântula gigante. Meu Deus. Ai, que medo. Mano. Ai, meu pezinho, não. Essa pãozinha ali, ela dá mó medo. Dá medo demais. Mano. É top. Muito top. E ela tem um negocinho aqui, parece que é um ovinho. O que você quer? Vamos ver. Será que tem um filhote dentro? O que é isso? O que é isso, Pia? Teia. Teia de aranha? Acho que parece, hein? Vamos tirar. Meu Deus, que top. Olha, peraí. Tem um filhote? Meu Deus, tem um filhotinho. Uma aranha. Olha aí, galera. Deixa eu ver se você pegar na mão. Ah, que top. Nossa. Tem um filhotinho. Olha a teia. A teia é tipo uma slime. E é uma teia mesmo? Nossa, é muito legal. Tem que colocar lá na aranha. Caraca, mano, que show. Vai trollar legal, hein? Tá. Agora, Piero. Fica, espera um pouquinho aí, tá? Eu vou ali ver se a Helena... O que a Helena tá fazendo lá? Se ela tá cuidando. Oi, filho. Tá comendo a bolachinha, filho? Tá. Vamos ali ver, galera, se a Helena tá... Cuidando do zap lá. Vigiando pra gente. Pessoal. A Helena tá ali, ó. Eu acho que ela tá ali. Vamos chegar ali pra nós ver. Filha. Oi. Cuidado. Sou eu, filho. Ele acordou? Oi. Ainda não. Tá dormindo. Deixa eu ver. Tá dormindo ainda do mesmo jeito. Tá, fim. Vamos ali. Que a gente já abriu... A gente já abriu os brinquedos. Tá muito legal. Sério? Uhum. Dá pra não cair. Uhum. Chegou o momento da trollagem. Sim. Vocês estão preparados? Sim. Amor, tá arrumando o tênis do Breno. Ó, vamos lá então. Bora. Tá faltando alguma coisa. O quê? O quê? A gente não colocou a parte que a gente abriu a mala do zap. Verdade. Então, antes de trollar ele, vamos colocar o que a gente encontrou na mala do zap. Sim. Jornal antigo, aquelas coisas, né? Vamos lá então. Já vamos trollar ele. Pessoal, vamos abrir a mala do zap agora. O Pieira, a Helena e a Rosa estão cuidando, vê se ele vai voltar. Ó, ele já abriu a mala aqui, ó. Vamos ver o que tem. Tá, tem o casaco. Essas roupas que ele usa, ó. Tem um monte. O que é isso? Meu Deus, gente. Olha aqui. Tem mais duas máscaras. Tem mais uma máscara horrível. Tem algema. Isso aqui. Meu Deus. Tem tipo um machadinho, não sei. Tem luvas. Meu Deus. Meu Deus. É quando a gente saiu no jornal, gente. Vamos ver a data aqui do jornal. Foi de 24 de agosto de 2018. A gente saiu na capa do jornal. Pier start, vale um play. Não sei porque que tem isso. Tem mais um doce aqui também. Aquelas balas de olho. Olha aqui, ó. Meu Deus. Deixa tudo fechadinho de volta. Tá. Não tem nada demais, né? Aqui. Fechar e levar tudo de volta. Vou colocar o ovo aqui. Viu, pessoal? As coisas doidas que tinha na mala dele. Mas agora, chega de enrolação, né? Isso. E vamos lá. Vamos para o trolagem. Só que é o seguinte. Amor. Oi. Você poderia ficar naquela janela. Porque se por acaso ele correr, você pode filmar para onde que ele está indo. Ok. Se é que ele vai se assustar, né? É. Então, espera lá. Ok. Vai lá. Pierro, você e a Helena vão lá colocar os bichos para ele se assustar. Eu posso escolher o lugar? Isso. Beleza. E eu vou ficar lá atrás, filmando, tá? Tá. Um, dois, três. Vai lá, Pierro. Boa sorte. Beleza. Helena, boa sorte. Viu? Faz o seguinte, ó. Vocês vão devagarinho e espera eu aparecer lá na janela para me filmar. Espera um pouquinho aí, tá? Rose, preparada? Preparada. Tá. Eu vou lá, então. Eu vou lá agora correndo, galera. Galera, eles estão entrando. Olha lá. Meu Deus, Pierro. Cuidado, Pierro. Ai, meu Deus. Ai. Ele ligou a cobra, a aranha. A aleta com a cobra. Tomara que ele, quando já acordar, vai tomar um susto. Tô vindo beber, meu Deus. Meu Deus, gente. Ô, Jampo, tá acordando? Meu Deus, gente, tá acordando? Ai, eu vou me esconder aqui. Gente, ele tá acordando, gente. Meu Deus, gente. Tomou um susto. Gente, ele tomou um susto, gente. Meu Deus, gente. Meu Deus. Ai, tá acordando. Ô, meu Deus. Vixe, pra onde que ele vai? Esse é eu correndo? Gente, ele deixou beber. Ai, meu Deus. Ele se assustou. Ele tá saindo correndo. Meu Deus do céu. Ai, tem que pegar o bebê agora. Vai, Helena. Pega o bebê, Helena. Vai, Helena. Pegou o bebê. Ai, pegou o bebê. Corre, 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 corre. Corre, criança. Corre, criança, corre. Gente, vamos lá ver o bebê. Agora vamos descobrir se é uma boneca ou se é de verdade. Gente, vamos ver esse bebê. Vamos, vamos ver. Vamos ver se é real, hein. Meu Deus do céu. Não pode gritar muito pra não assustar ele. Na verdade, eu não sei. Ai, gente, que fofinho. Olha. Pô, é uma boneca isso aí. É uma boneca? Olha ali pela cabeça dele. Será que eu abro aqui? Vamos ver. Ai, meu Deus. O que é que tem aqui embaixo? Ai, devagarinho. A roupinha dele. Olha. Uma boneca, gente. Meu Deus. Eu jurei que era um bebê. Um bebezinho. O Zap enganou a gente. Esse bebê é perfeito. Olha que bonitinho. Acorda, bebezinho. Olha, isso adorme, gente. O Zap controlou a gente. Ele já está nascido. Espera um pouquinho, tá? Meu Deus. Eu vou olhar aqui pra ver se é minha, menina. Ai, tá de roupinha desse. Eu achava. Mas tem que me tirar. Tá. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar lá de volta. Que a gente só queria saber antes que o Zap se ving da gente. Meu Deus, parece uma criança de verdade. Parece, é igualzinho. Como é que estava amarrado isso aqui, meu Deus? Eu acho que isso era o plano mesmo. É. Vamos ter que colocar o bebê de volta. Oi, meu Deus. E o que a gente vai fazer com essa boneca? Deixar de volta no mesmo lugar. É, é igualzinho. Porque o Zap vai voltar. Ele não pode ficar bravo com a gente. Ele saiu muito assustado. Ó, Piero, leva lá agora, tá? Amor, já sei o que eu vou lá filmar. Corre lá, Piero. Leva lá ele e eu vou lá filmar. Ai, meu Deus. Tomara que o Zap não veja que a gente pegou o filho dele. Boa, Piero. Deu, deu, tá legal. Tá igualzinho que estava. Vamos. Filha, será que ele vai desconfiar que a gente pegou o filho dele? Ai, tomara que não, hein? Eu tenho medo de vingança. E ele caiu na nossa trollagem. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri